Duas pessoas foram presas com quase 300 tabletes de maconha na rodovia MGC 267 em Caxambu, no sul de Minas. Isso aconteceu ontem às 11h30 da noite. Olha só essas imagens aí que a polícia fez, quanta droga também tem ali, viu, no carro. Tá aí, ó, as imagens. Deixa eu chamar a Maria Natália Selvati, que ela vai trazer informações pra gente, é isso? Maria Natália Selvati, essa apreensão foi grande também ali próximo a Caxambu, não é isso? Boa tarde pra você, minha querida. Boa tarde, Tibé, e a todos que estão acompanhando a gente. É, Tibé, um grande prejuízo aí ao tráfico de drogas, né? A informação que a gente tem da Polícia Militar Rodoviária é de que o carro dos suspeitos com placa de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi parado então na rodovia lá em Caxambu. Os suspeitos, um homem de 58 anos e uma mulher de 33, ficaram bem nervosos com a abordagem, o que causou então a suspeita dos militares. No banco de trás do carro foram encontradas três caixas de papelão com maconha e também mais três caixas no porta-mala. Ao todo, foram 297 barras de maconha apreendidas. A droga vinha de Mogi das Cruzes, em São Paulo, com destino a governador Valadares e também a coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce. No Vale do Rio Doce, perdão. Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e levados à delegacia. Tibé, a gente tem a informação de que toda essa droga estava avaliada em aproximadamente 640 mil reais. É, Tibé? É, Maria, olha aqui, bastante dinheiro, vale bastante isso aí, só que o risco gigantesco e tanto foram presos. E parece que as informações como a gente tem também, Maria, a polícia está trabalhando muito firme, porque não é a primeira vez, não. Só nessa semana aí teve mais apreensão, no caso a apreensão de Varginha também, a polícia trabalhando firme e tirando bastante droga de circulação aqui no sul de Minas, não é isso, Maria? Exatamente isso, Tibé, tivemos a maior apreensão da história aqui da cidade de Varginha na semana passada. Nossa equipe acompanhou todo o desenrolar na sexta-feira passada. Três pessoas de 28, 40 e 65 anos foram presas nesta ocorrência. A história foi a seguinte, um caminhão carregado com placas solares foi parado pela polícia e as equipes encontraram as barras de maconha em meio à carga. Além desse caminhão que carregava toda a droga, o grupo de traficantes ainda tinha os chamados batedores, o veículo com material encontrado no pátio de um poço de combustíveis na Avenida do Contorno. A polícia até chegou a divulgar que eram 14 toneladas no começo, que foram apreendidas, mas foram 14 toneladas brutas no caso. Com a atualização, a informação é de que foram 9 toneladas na ocorrência dessa semana passada, Tibé. Então, é um trabalho tanto da polícia como um conjunto aqui na região para combater o tráfico de drogas, Tibé. Volto com você. Obrigado, Maria Natália Selvati, pelas informações. Volto a qualquer momento aqui no Balanço Geral, trazendo informação aqui para todo o estado de Minas Gerais. É a nossa polícia, a gloriosa farda de Tiradentes, trabalhando muito bem e tirando aí essa quantidade de drogas, né? Música 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 Música